Contigo não é pensar no cedinho, e se quer a tia não comandinha Desenvolvendo o que eu tiver afetado, porque é grande, que é o que eu tenho de contar É o que eu tenho de contar, que é o que eu tenho de contar E eu não me espero que eu perdi se despedir E eu não vou ter, mas eu não vou ter a senhora que eu tenho de contar E eu não vou ter, mas eu não vou ter a senhora que eu tenho de contar